E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal, quem fala com vocês é o André Galera, estamos de volta aí com o Lego Batman 3, Beyond e Gotham Vamos aí dar continuidade das DLCs que a gente adquiriu Eu consegui as últimas 3 DLCs, tá certo? Nessa DLCs aí, nessa DLC né, que eu vou pôr agora aí, tem alguns personagens aqui a mais também Vou mostrar pra vocês, tem vários personagens, então são dessa fileira aqui até as de baixo aqui Depois eu vou mostrar um por um pra vocês Eu já vi os personagens aqui do mundo do jogo normal né, do modo história e em diante Mas depois eu vou postar no canal também e os de baixo Mas vamos lá pras DLCs nos mundos lá Aqui tem, tem essa daqui ó, o Bizarro, o Mundo Bizarro, o Esquadrão Suicida e o Arqueiro Verde A gente já fez essa daqui, que é a trilogia de Cavalhar das Trevas Batman, 75º aniversário e o Homem de Aço, beleza? Vamos começar aqui então pelo Mundo Bizarro Mundo Bizarro né, deve ser Mundo Bizarro, não sei Vamos lá Deixa eu entrar aqui, bora lá Eu, seu Bizarro, Bizarro Herói Ajudar Superman Superman dizer que Bizarro vai ganhar um planeta só pra ele, bem longe das outras pessoas Ele dizer que não ajudar Ajudar? Bizarro não entender Mas odiar planeta novo e fazer cidade para viver em Roctrópolis Agora, homem muito bom quer destruir Roctrópolis Tomar energia do planeta Bizarro fica feliz com cidade em perigo Então, Bizarro, roubar arma replicadora do LexCorp e fazer própria Liga de amigos Bazarro, Bizarro, Cesarro e Verdezarro Separados, nós lutar contra Darkseid e salvar planeta Liga, Bizarro, recuar! Darkseid machucar cidadãos? Liga, Bizarro, não vai ajudar Devagar Nossa, todo mundo atrapalhado É que é um mundo bizarro, né? Tinha nos desenhos aí que eu assisti Não acompanho muito bem os quadrinhos aí Mas é mais ou menos igual aí o desenho Vamos lá então Vamos ver o que tem que fazer aqui Vamos ver Vamos lá pra frente Depois a gente vai voltar nos mundos pegando os mini kits, né? O que dá pra fazer aqui? Cadê o... Ciborgue bizarro? O que é Cirarro? Ciarro, não sei Deixa eu ver, peraí, deixa eu voltar nele aqui Batizarro Bizarro Cadê o Ciborgue? Cizarro Da hora demais, hein? Deixa eu ver aqui Qual que é o... Se ele tem a... Ai, cara Acho que ele não tem de bombinha aqui, não? O batizarro aqui deve ter o batizarro Não tem também Hum, rapaz, esse ninguém vai ter a... Deixa eu ver se consigo Não, não dá pra destruir isso aqui não Vambora O que é pra fazer aqui? Deixa eu soltar alguma coisa aqui no sol Ah, é congelante Faz nada, será? Não Não Eita, congelou Aqui não faz nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vamos pra cá Opa, se levanta aí, velho Ih, tem alguém pra gente bater aqui, ó Precisa ver onde tem que ir, né? Opa, vamos arrancar esse negócio aqui já Força, força Vai daí Ah, é mini kit Não quero pegar agora, não Cadê o... Bazarro? Bazarro Cadê? Batizarro Acho que ele não passa pra aquele lado, não, hein? Caiu Já era Não dá certo Vamos botar lá pro... Bizarro Isso, os carinhos encheu o saco, hein? Ó Ozinho aí Subir aqui É, tem que fazer alguma coisa daquele lado mesmo, né? Opa, tem esse negócio aqui dando sopa O que será que é pra fazer com isso? Congelar também não congela Engraçado Galera, eu ainda não sei o que tem que fazer aqui, tô fazendo pela primeira vez Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Que é pra uma personagem entrar, que não me interessa agora Vamos ver o que que fala Ao contrário do Superman Bizarro Bizarro tem visão congelante Sopro de calor Segure para usar o sopro de calor Esquentar objetos Lego De ouro até eles explodirem Ah, isso aí eu já sei Vamos ver então Acho que é isso então Eu tô marcando Difícil não vai se mirar isso aqui Ué Eu acho que aqui não faz nada não Vamos por esse lado aqui Ah, tá cuidado Da mesma cor Não, não muda nada Sai fora aqui Vamos pro outro lado Parece que tem um mundo aqui encolhido, né? Levanta Só sobe Levanta Ô cara Tá difícil, hein? E aqui não faz nada? Não Tinha que quebrar alguma coisa aqui Mas eu não tenho nenhum poder de Explosão Olha lá Deixa eu ler ali, peraí Basal tem batarangues Explosivos que... Ah tá Cadê o basal? É burro, cara Que loucura Ih, moleque Da frente Ah tá Aí ó Vamos ver aqui Tem que entrar aqui, velho Sai daí Agora sim Outro e outro Ah, aí ficou fico chique Não Colocar pessoas de volta no chão Sai daí O que é pra fazer? Ah, pode ser Vamos lá, vai soprar Nós fazer uma equipe terrível Fazer uma equipe terrível É, agora a chapa vai esquentar, hein? Vamos lá Eles não erróis Liga bizarro lutar pra fazer Vamos arregaçar tudo, vai Pate neles aí Agora sim dá pros caras passarem, né? Vamos embora Aí é isso Toma Agora tem mais dois lugares pra gente ir Cadê? Aqui em cima, sei lá Cadê? Cadê? Onde que eu estava lá? Aqui, ó Ah, agora sim Agora é como Superman, eu acho, né? Deixa eu ver Vamos quebrar isso aqui pra ver Onde que eu consegui alguma coisa aí, né? Não Aqui Aqui Quebra? Quebrou Vamos ver se vai fazer algo aí Ha Quebra logo, rapaz Nada também Vou subir aqui Aqui pra liberar o rapaz ali, ó Do lado oeste Que não desce Tem que fazer esses caras lá do outro lado, vai Eu acho, mas eu não tô achando como fazer isto Cadê o bazar, né? Ai, não transformei em nada, esqueci E agora? Ah, deixa eu congelar um negócio ali Congela aí isso pra mim Bazar Bizarro Se eu decorar o nome desses caras aqui vai dar trabalho, hein? Como que eu faço agora? Ah, ali, ó Cadê o... Esse aqui que é o... Batizarro Bora lá Subir Aeee Você é pior detetive do muu Aqui Verdezarro, sei lá Verdezarro, sei lá O que? O que? Vou dar uma cacetada aqui na bola? Não Ah Isso, agora sim Nossa Ó Ó Ó Ó Ó, mais um Aeee Ó lá Ó Ó Ó Ó Ó Bizarro aqui Agora vamos derreter aqui Agora sim, ó Por isso tava escrevendo, né? Tava mostrando pra gente derreter alguma coisa Vamos ver alguma coisa aqui pro... Cadê ele? Ver Bizarro Vamos derreter, ó Ah, tá Vai fazendo alguma coisa aqui Ih Agora chuva Listo Pessoas de Roquetrópolis livres Salvarmos as pessoas de Roquetrópolis Vou quebrar aqui, acho que vai acontecer alguma coisa, vai isso Vai mesmo Bora lá Tá Agora podemos passar... Oh Não é lá no que morre não, que assuste Vamos lá galera, vem O que fazer? Opa Mais alguma coisa pra derreter Nossa Quanta coisa surgiu dali Tá mandando trocar pra alguém aqui Ah tá, tem que cavar aqui, ó Peraí, deixa eu... Ah, já... Já deram conta dele já Tá com um bichinho que ele cava ali Aí, encontrei uma alguma coisa Ah, que legal Oh Bizarro móvel não durar muito Cuidado com leite morando que machuca Cadê a mulher? Como que é o nome dela mesmo? Bizarra Agora temos que derreter alguma coisa Vambora aqui Já era? Que vai construir aqui agora Mais um dispositivo ali pra sugar o seu que ali Ah, tirou Nós mostrar pra eles Liga bizarro salvar Roquetrópolis E aí o nome é Roquetrópolis, né? Lá na terra é metrópolis e é Roquetrópolis Eba, nós conseguir Justo quando nós pensar que vencer Superman e seus amigos aparecem Querem nos ajudar Juntos Pior dos amigos Darkside não mostrar garra de novo Bizarro estar ingrato pela ajuda Roquetrópolis em segura de novo É isso aí É isso aí, já conseguimos concluir o nível aí É, não colete peças de Lego Conquista desbloqueada Tudo o contrário, né? Já fizemos mais uma DLC aí Deixa eu ver aqui Adão West Niki tem que encontrar depois Já era É, galera, é isso aí Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo favorito Deixa seu comentário aí Deixa um joinha clicando no gostei Compartilhe nas redes sociais E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima Valeu!